Olá pessoal, aqui é o Júlio César do canal JMM, mais uma vez estamos juntos aí e vamos dar uma explicada básica aqui no contrabaixo, na parte do contrabaixo, a gente vai usar só essas duas cordas aqui do violão, a última Mi grave e a Lá, eu sei que isso aqui é um violão, mas funciona da mesma forma, a gente vai explicar aqui, vai tocar um Preciso de Ti, eu botei aqui no celular também, para tocar um hino que eu já tinha na vida só tocado a parte básica, botei no celular aqui e vou acompanhar aqui no contrabaixo, tá? Ó, tá? Essa música em Preciso de Ti é um Lá maior, tá? Então acontece, eu vou te dar uma explicada aqui como se faz assim, ó, tá? Que é a parte, isso aí é mais para quem está aprendendo agora, beleza galera? É, a gente pega, ó, Lá sol, Lá sol, Mi solta, faz tenido, Sol, faz tenido, Lá, Mi, Mi faz tenido, Sol, faz tenido, Lá, Mi, beleza? Beleza? Então a gente vai botar aqui no celular, o outro celular aqui só para a gente ter uma base mais ou menos, beleza? Então vamos lá então, a gente vai começar. Ré, Si, Lá, solta, Mi solta, Ré, Nó, Astenido, Si, Mi, Nono, agora introdução. E também. Amém. 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 É, ó, si, costelido, né? Agora o final, Fá, Sol e Lá, Fá, Sol e Lá no final. E aí, galera, se vocês gostaram aí, tá? Foi só uma parte bem básica na parte do contrabaixo aqui. Se vocês for usar o contrabaixo, você vai usar essa corda, tá? O contrabaixo, a última, que muita gente diz que é a primeira, mas a primeira vem de baixo, tá? Essa aqui é a última e a penúltima, tá? Aqui no contrabaixo, Lá, é Ré. Entendeu? Mas aí a parte bem básica que eu vou mostrar pra vocês é que essas duas aqui, você pode tocar essa música só com essas duas, tá? Essas duas aqui. O step também pode tocar até só essa corda aqui também, tá? Essa última também dá também. É só você procurar a moto aqui, ó. Entendeu? Lá, Si, Dó, Ré. Entendeu? Então, beleza, galera? Se vocês gostaram aí, dê um like, tá? Se inscreva no nosso canal, beleza? E compartilhe e ative o sininho pra nova notificações. Beleza? E até mais! Tchau, 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 tchau.